É DJ Molina que tá no comando dessa porra hein Putaria não para Aquecimento ritmado pra todas piranhas Da mamaca tá transando O amor que hora é essa? Quase quatro da manhã E ela tá com as pé na perna Tique toque no relógio Toque toque na xeré Tique toque no relógio Toque toque na xeré Toque 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 na xeré Toque 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 na xeré Toque 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 É Tique toque no relógio Toque toque na xeré Tique toque no relógio Toque toque na xeré Tique toque no relógio Toque toque na xeré Tu vai tomar, vai tomar Na xeréca caralho Tu vai tomar, vai tomar Na xeréca caralho Vai, quero ver você descer, joga esse bombom, aê Vai devagarinho até embaixo Essa safada tá querendo, tá querendo vara Tá querendo vara, tá querendo vara Essa safada tá querendo, tá querendo vara Vizia aqui de molho no baralho, só lança vara Vota mamaca tá transando, ô amor que hora é essa Quase quatro da manhã, e ela tá com as pernas abertas É tic-tac no relógio, toque toque na xeréx É tic-tac no relógio, toque toque na xeréx Tic-tac no relógio, toque toque na xeréx Vai, quero ver você descer, joga esse bombom, aê Vai devagarinho até embaixo Vai, quero ver você descer, joga esse bombom, aê Vai devagarinho até embaixo Essa safada tá querendo, tá querendo vara Tá querendo vara Essa safada tá querendo, tá querendo vara Vai, quer, tá quer, tá querendo vara Tá querendo vara